O futebol brasileiro não está olhando para o Atlético. O futebol brasileiro olha muito pouco para o futebol paranaense. E eu acho que isso gera alguns efeitos colaterais. Por exemplo, não reconhecer como o campeonato paranaense melhora. Como o Maringá já é uma das forças dos principais campeonatos paranaenses. Como o Cianorte é um time que compete. Como o Operário é um time extremamente bem treinado. Como o Cascavel é um time que elimina time de Série A. Porque tem talento e tem um trabalho longevo. Se o futebol brasileiro olhasse para o futebol paranaense. Ele entenderia que o que acontece no estado do Paraná. Cada vez é melhor. E cada vez oferece mais dificuldade aos times mais relevantes do estado. E ao grande Atlético Paranaense. Então acho que esse é o primeiro cenário a se falar. O futebol brasileiro não olha para o futebol paranaense. E ele não tem ideia como o clube atlético paranaense está jogando. Como o clube atlético paranaense vem jogando e vem jogando bem. Hoje eu ouço falar do Grêmio. Hoje eu ouço falar do Galo. Hoje eu ouço falar do Palmeiras. Hoje eu ouço falar do Fluminense. E eu não estou aqui para brincar com vocês. Eu vou ver cada um desses times. Eu fui ver cada um desses times na real. E óbvio. Tem um lado opinião. Mas tem um lado análise. O Atlético hoje. Está entre os três melhores jogos. A maneira como o Atlético joga. Está entre os três melhores times do futebol brasileiro. Ah Tiago. Como você pode falar isso? Eu acho que os números ajudam a gente a entender. Mais uma vez. Em mais um vídeo. Eu repetindo esses números. 13 jogos. 12 vitórias. 1 empate. Lembrar do Goiás. Que vem em uma sequência muito boa também. 34 gols na temporada. 7 clanchites. 8 gols sofridos. 6 gols sofridos por adversários. Porque 2 foram contra. Você não está satisfeito com os números? Então eu vou começar a falar. A defesa do Atlético. Talvez seja o ponto fraco. A defesa do Atlético. Talvez seja. O principal ponto de melhora. Mas a defesa do Atlético. Não vem. Atrapalhando ao ponto de. Afetar resultados. Em muitos momentos. A defesa. Não desempenhou. O que se imaginava dela. Mas é uma defesa que. Eu acho que de certa forma. Vem crescendo. Vem amadurecendo. Vem se portando melhor. E quando a gente fala da defesa. Óbvio. A gente está falando do goleiro ao lateral esquerdo. Mas a gente também está falando do ato. De se defender do Atlético. Eu acho que isso que engloba todo mundo. E nesse sentido. Eu vejo um Atlético. Muito mais disposto. E muito mais capaz. A pressionar. A diminuir o espaço. A evitar que o time adversário avance. A ficar com a bola. É dessa maneira. É dessa maneira que o Atlético se comporta. Ao ponto de ser um dos melhores times do Brasil. O Atlético se defende de maneiras mais diversas. Ano passado. Como o Atlético se defendia. Era bloco baixo. E o adversário atacando. O adversário atacando. E o Atlético resistindo. O adversário atacando. O Atlético resistindo. É um Atlético que sabe marcar alto. É um Atlético que sabe pressionar. É um Atlético que ganha duelos no campo adversário. É um Atlético que fica com a bola para se proteger. E é um Atlético que quando tem que baixar a linha. E entender o momento do jogo. É um Atlético que sabe fazer também. É um Atlético que sabe se comportar nesse sentido também. Ao ponto de. Esses times que vem crescendo no futebol paranaense. Terem marcado gols no Atlético. O Operário marcou gol na gente. O Cianorte não. O Cascaviel não. O Arucô marcou gol na gente. O São Joséense marcou gol na gente. Mas. Foram gols que. Estavam ali dentro de um contexto. Ou pelo menos que a gente conseguiu contornar. Mas em muitos momentos foi um Atlético que não tomou gols. Foi um Atlético que não sofreu tanto no jogo aéreo. Foi um Atlético que ficou com a bola e se protegiu melhor. Então dá para dizer que é um Atlético que se defende melhor. É um Atlético que encontra mais maneiras de se defender. Não acho que seja um Atlético perfeito nesse sentido. Mas. A gente vê um Terence correndo e competindo mais. A gente vê um Vitor Roque correndo e competindo mais. A gente vê um Pablo correndo e competindo. Canobi, o Coelho. O sistema ofensivo vem sendo muito importante. Na hora de proteger lá atrás. Porque ano passado era um Atlético que pressionava mal. Em muitos momentos nem se tinha ali a disposição de pressionar. Isso faz uma diferença. No futebol atual a pressão é um ponto que ajuda pra cacete. Isso a gente falou do time só defendendo. Agora a gente vai falar do time atacando. Mas antes eu preciso falar da KTO. Você já conhece a KTO? Eu sei que hoje aparece uma casa de aposta a cada segundo no Brasil. Mas existem casas de aposta e casas de aposta. E a KTO é uma casa de aposta que te oferece segurança. Nos seus dados. No seu dinheiro. E te oferece variedade de mercados e odds. E cada vez pensa em atingir mais mercados por você. Pra que você tenha possibilidade de fazer investimentos. Que cada vez mais aposta é um investimento. De um dinheiro que não pode ser um dinheiro que é de conta. Que é um dinheiro que se você perder você vai se comprometer. Sabe? Mas você pode investir em NBA. Você pode investir em fôlei. Você pode investir em futebol. E dentro de cada partida são vários e vários mercados. Então não perde oportunidade. KTO.com Entra lá no site. Faz seu cadastro. Usa o nosso código 3 pontos. Que você ganha 20% de pontos. Pedir também pra deixar o like. Se inscrever no canal. Apontar seu celular pra aquele QR Codezinho. Onde você pode contribuir financeiramente com a gente. Virar membro do canal. E vambora. Porque a gente ainda tem que falar da parte mais legal desse Atlético de 2023. Que é quando esse Atlético se propõe a atacar. E quando o Atlético se propõe a atacar. Eu acho que ele conseguiu trazer de volta. Um prazer muito interessante do torcedor de ver o Atlético. Que eu acho que não existia desde 18 e 19. Um momento ali muito legal em 21. Alguns momentos pontuais em 22. Mas prazer de ver o Atlético. O torcedor há muito tempo no time. Porque era um Atlético que jogava o que era necessário. Não o que ele buscava jogar. E esse Atlético ele busca jogar com a identidade do clube. Ofensivo, vertical, dominante. E a gente da mesma maneira que vê o ataque ajudando a defesa. A gente vê a defesa ajudando o ataque. Como a saída de bola é melhor. Com o Fernandinho baixando. Com o Eric baixando. Com o Santana baixando. Pra qualificar e criar mais linhas de passe ali entre os zagueiros. Pra quando os outros clubes pressionarem a gente. A gente conseguir sair melhor desse sentido. E ano passado qualquer time que pressionasse o Atlético. Encontrava grandes vantagens. Eu não tô falando dos principais times. Eu tô falando de qualquer time. Até do Tocantinópolis. Até do Metropolitanos da Venezuela. Na Copa Sul-Americana de 2021. E hoje depois de muito tempo eu vejo um Atlético. Com mais métodos. Com mais jogadas. Com mais maneiras de sair. Pra chegar ao campo adversário. E quando chega no campo adversário. Eu acho que tem três nomes que explicam porque o Atlético ataca melhor. Vitor Bueno. Terence. E Fernandinho. Um meio campo desse nível. Óbvio. Em alguns momentos com a companhia do Eric. Em outros momentos com a companhia do Santana. Ajudam também. Mas esses nomes são os principais. Com esse meio campo. O Atlético. Como eu falei. Consegue ter mais a bola. Consegue fazer uma circulação mais acelerada. Não é uma posse de bola lenta. Não é uma posse de bola oca. Não é uma posse de bola pouco produtiva. É um Atlético que cria chances. Cria soluções. Finaliza de longe. Ataca pelos lados. Ataca pelo centro. Quando precisa fazer chuveirinho. Sabe fazer chuveirinho. Quando precisa tocar de pé em pé até chegar à área. Sabe tocar de pé em pé até chegar à área. Vê jogadores crescendo. Terence cada vez melhor. Vitor Bueno cada vez melhor. Vitor Roque voltando da seleção e entregando. Pablo apresentando o que ele ainda não tinha apresentado desde que retornou ao Atlético. Coelho e Canobi é a mesma coisa. Vários jogadores sendo potencializados. O Paulo Turra com uma ideia de jogo muito coerente e condizente ao que o clube busca. Não é que está tudo perfeito. Mas tem muita coisa boa acontecendo. E quando você vê o Brasil ignorando um cenário de coisas positivas. Até me anima. Saber que o futebol brasileiro não está preparado para essa melhora do Atlético. Ou não está ciente dessa melhora do Atlético. O sentimento que dá é que quando começar o campeonato brasileiro. O Atlético está preparado para surpreender. Surpreender Flamengo. Surpreender Palmeiras. Surpreender Galo. Surpreender Grêmio. E eu acho que a história recente do clube é assim. Nunca apostam no Atlético. E o Atlético ele sempre se banca. O Atlético ele sempre se justifica. O Atlético sempre mostra porque é um dos principais clubes do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro ele fica. Oh, nossa, o Atlético Paranaense. É um processo de muito e muito tempo. Para se solidificar. O Atlético ele é um clube sólido. O Atlético ele tem um time sólido. E o Atlético ele não chegou aqui à toa. Ele investiu muito em 2022. Para que pudesse ter um elenco vasto. Para que pudesse ter um elenco competitivo o suficiente. Ao ponto de. Quando esse elenco se adaptasse. Quando esse elenco se encaixasse. Quando esse elenco se entendesse melhor. O que aconteceria? Esse elenco jogasse melhor. Jogasse o futebol mais agradável. Ganhasse mais fácil as partidas. E eu acho que é isso que está acontecendo. Quieto. Sorrateiro. Traiçoeiro. O Atlético ele fica ainda melhor. Do time que ganhou de Galo. Ganhou de Palmeiras. Chegou na final da Libertadores. Ganhou de Flamengo. Ganhou de São Paulo. Ganhou de Fluminense. Gente. Eu não sei como vai ser. O campeonato brasileiro. Eu não sei como vai ser a Copa do Brasil. Eu não sei como vai ser a Libertadores. Mas repito. Até aqui. É um dos principais trabalhos do futebol brasileiro. Graças ao Paulo Turra. Graças a variedade de ideias da comissão tática. E técnica também. Graças ao grupo de jogadores. Que entendeu muito bem. O que o Atlético busca fazer. E está muito disposto. A viver essa temporada com o Atlético. E eu faço um convite. Se você é aquele corleta. Por conveniência. Por conveniência. Ou por precaução. Abre o seu coração para esse Atlético. Esse Atlético. Ele merece a sua credibilidade. Esse Atlético. Merece a sua confiança. E principalmente. Esse Atlético. Merece sua. Sua aposta. Esse Atlético. Merece. Que você acredite nele.